Louvado seja o nome Não diga nada Não é preciso Pra que dizer Se Deus já ouviu E vai lhe responder Não diga nada Já não carece Se Deus é contigo Não tem meu perigo Ele não te esquece Ele hoje escreve Uma nova história Te faz triunfante Receba a vitória Que pauta na dor Se o ar Maio pé Ele é quem te empata Na palma da mão Em qualquer batalha Em qualquer questão Na sombra desse Deus Você é mais de campeão Ele importa a noite Tão sombrio O novo amanhecer Traz de volta alegria Para eu viver Que eu siga em frente Existe porquê O faminto Ele é o mal Que o doente é a cura O céu dentro é Água, cristal, limpa e cura É o santo amelé Faz o teu viver Aleluia 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 E essa cura que corre É Jesus de Nazareth Ele está presente neste lugar Aleluia 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 Uma nova história Te faz de um fã Te recebo a vitória E faz Dona Doce O ar para o pé Ele é quem te guarda Na palma da mão É igual que é batalho É igual que é cristão Nas sombras de Deus Você é mais de campeão Ele faz a noite Tão sombria O novo amanhecer Traz de volta alegria Para o meu viver Nozinha em frente Existe o poder O panico Ele é o pão O fogo doente é a cura Você tem que ter água Que está linda O fogo doente é a cura E o fogo doente é a cura O fogo doente é a cura O fogo doente é a cura O fogo doente é a cura